E aí, entrou para o curso de formação. Quando a pessoa entra para o curso, ela já é remunerada? Sim. Essa é uma das maiores vantagens dos concursos militares, Paula. Pense comigo. Você terminou a faculdade agora. Na teoria, está todo mundo em festa, porque terminou a faculdade, mas agora que a vida começa de verdade. Quem já não trabalha vai ter que agora se virar, certo? E aí, você vai fazer alguma coisa, por exemplo, vai fazer algum curso, talvez se for fazer mais algum curso, talvez você ainda não receba por isso. Agora, quando você entra num concurso militar, você já recebe durante a formação quase que o mesmo valor que você vai receber depois, um pouquinho menos. Então, já é uma baita vantagem, porque você vai receber para estudar. O Estado vai te pagar o teu salário para você estudar, para você aprender, ganhar mais uma formação, e aí sim, atuar na ponta, atuar daí sim como bombeiro. E esse salário, por exemplo, aqui em Santa Catarina, você falou que o salário do soldado pós-formado é 7 mil. Sim. Então, dessa pessoa que está na formação, no curso... 6 mil reais hoje, Paulo. Ah, é bem próximo. É bem próximo. E o curso dura quanto tempo? O curso de soldado é cerca de nove meses. Varia um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo de cada ano, às vezes eles mexem na grade, mas o padrão é em torno de nove meses. Tem feriado, algumas pausas que estão acontecendo? Tem e não tem. O curso de formação militar, eles acabam de terminar uma turma aqui em Santa Catarina, então, às vezes, é meio direto. Dependendo do cronograma, dá uma apertada para poder finalizar, e aí, às vezes, não tem muito arrego, não. E é lá em Floripa, né? O curso de soldados, às vezes, é estudo em Floripa, às vezes é descentralizado. Esse ano, por exemplo, foi descentralizado. Então, lá em Chapecó tinha uma turma, por exemplo, em Blumenau tinha turma, e alguns locais do Estado. Lages. Agora, o de oficiais é sempre Floripa, porque é uma turma pequena. Como o de praça é mais gente, então, às vezes, não dá conta de fazer tudo lá. Aí, divide. Coloca uma quantidade em Floripa, no centro de ensino, e nos batalhões grandes que têm sedes e que têm estrutura para os demais. Explica para o pessoal por que é em Florianópolis. Por quê? O Florianópolis é o centro de ensino bombeiro militar. E o comando também, né? Comando, tudo. Por ser a capital do Estado, a estrutura maior de bombeiro está lá. Então, as diretorias, tudo isso está em Florianópolis. E tem lá uma estrutura do bombeiro específica para a formação. Então, tem uma área bem grande, com salas de aula, com piscina, com todo o espaço preparado para formar esse pessoal, para que saiam dali prontos para a atividade de fim. Mas, como eu acabei de falar, nem sempre é possível colocar todo mundo lá. Então, tem lá 300 bombeiros para formar. Coloca 100 em Floripa, divide pelotões no Estado, em quartéis grandes também, que têm estrutura para formar esse pessoal. E aí, existe uma padronização para que todos saiam formados numa mesma condição. Tá. Em média, ali, 8, 9 meses de curso. 8, 9 meses, normalmente. E aí, o que acontece nesse curso? Ele é difícil? Ele não é? Como é que funciona? Durante os primeiros meses, a maioria, geralmente 3 meses, a maioria das disciplinas são mais teóricas, que é uma introdução de tudo aquilo que é necessário saber, para se tornar um bombeiro. Desde a parte militar mesmo, entender o que é, a ordem unida, a legislação, toda essa parte específica. E aí, depois, começam a entrar as disciplinas práticas. Costuma ser um choque para o pessoal que vem de fora e que não conhece a realidade. Até para quem conhece, acaba sendo um choque porque é uma rotina bastante exaustiva. Ela começa muito cedo, talvez 5 e pouco da manhã, dependendo... No início, existe algumas... A semana zero, por exemplo, que é uma semana mais intensa, para introduzir o bombeiro. É o boas-vindas. É o boas-vindas, isso. Então, aquela semana, você quase não dorme, enfim. Você tem várias atividades justamente para você entender se é aquilo que você quer ou não quer. Aí, depois, mesmo assim, a rotina é bastante puxada, porque tem aula o dia todo, tem rotinas de serviços, cala de serviço. Então, você dorme no quartel, faz, às vezes, serviço de sentinela. Você tem, depois de um tempo, serviços operacionais para fazer também, trabalhos, provas. Então, é uma rotina bem puxada. Tem faxina, tem escala de faxina. Então, tem bastante coisa durante a formação que acaba deixando... O pessoal acaba se adaptando. Ou você se adapta, você acaba não conseguindo continuar. E é todo dia o curso? Todo dia. Todo dia. Como você recebe, você tem dedicação exclusiva. Então, a tua dedicação, naquele período, eu digo que é bem improvável você conseguir fazer alguma coisa durante o curso de formação. Ah, eu faço faculdade, eu faço alguma outra coisa. Eu conheço algumas exceções. Eu tenho um colega que fez CFO comigo, que é o curso de formação de oficiais, que fez o mestrado, terminou o mestrado durante o CFO. Mas ele quase pirou, porque só o curso em si já é bastante exaustivo, porque é muita prova, é muito estudo, é muita cobrança. E você acaba não conseguindo fazer mais nada. Depois, aí, começa a organizar a rotina. Então, no caso, eu que moro em Joinville, né? Tenho residência em Joinville. E vou ter que fazer o curso lá nove meses, lá em Florianópolis, para depois ser alocado em alguma cidade. O ideal é que eu alugue um lugar lá para ficar, porque eu não vou conseguir, por mais próximo que seja, eu não consigo fazer translado de ida e volta, porque você não sabe como vai ser a sua rotina do dia. Tudo uma surpresa. Justamente, Paula. Uma das questões do curso de formação é trabalhar a frustração. Porque bombeiros sabem muito bem, né, Paula? A gente lida com várias situações frustrantes que a gente, às vezes, fica com dificuldade até de lidar. E aí, durante a formação, você já vai sendo trabalhado para isso. Para que você não saiba muito o que pode acontecer, o que pode vir. Se você não mora na cidade onde você está cursando, a sua vida vai ficar muito mais difícil. Porque, além de tudo aquilo, você ainda tem um tempo de deslocamento. Que seria o descanso. Que seria o descanso. Então, a gente chama... A gente sempre fala, né? Quanto puder descansar, deu para dormir, deu para atorar, descansa. Porque é realmente a rotina puxada. Começa muito cedo, às vezes acaba muito tarde, às vezes não acaba. Às vezes emenda. Então, é interessante que você alugue um lugar, fique lá por aquele período. E aí, depois, sim, no final do curso, conforme a classificação, você vai poder escolher a vaga onde tem disponível e poder deslocar. Morar. Dá mais umas dicas aí para o pessoal como é que funciona o curso de formação? Sim. Durante a formação, então, os primeiros meses são mais teóricos. Depois, você começa a entrar nas disciplinas práticas. Por exemplo, você tem atendimento pré-hospitalar, você tem disciplinas como combate a incêndio, resgate veicular, todas as atividades práticas, intervenção em áreas deslizadas, enfim, são várias disciplinas, salvamento e altura, que você vai aprender tudo o que precisa para ser bombeiro. E aí, durante os nove meses, você vai ter módulos, módulos imersivos. Vou dar um exemplo do atendimento pré-hospitalar. São duas a três semanas só fazendo aquilo. Você é de manhã à noite, até tarde da noite, fazendo só estudando aquilo. E aí, quando chega ao final, você finaliza aquele módulo. A partir do momento em que o soldado, o aluno soldado, ele termina algumas disciplinas básicas, como combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e resgate veicular, ele já começa a tirar estágios operacionais. Já começa a sair na ambulância, como aluno, já começa a sair no caminhão, porque ele já tem a formação básica. E aí, durante os nove meses, ele vai sendo, vai complementando isso até finalizar. Finalizou o curso. Se formou. E agora? Terminou. É bem o momento em que o pessoal está agora. Esse pessoal que formou agora, esses dias atrás. Eles estão nessa situação. Escolheram a vaga. Escolheram para onde vão. Ah, é. A pessoa pode escolher. Você escolhe conforme a classificação no curso. Então, durante o curso, você tem notas. Todas as matérias, disciplinas, você tem notas. No final, você faz uma média. Então, o primeiro colocado do curso inteiro é o 01. 01, 02, até o final. Na hora de escolher as vagas, o 01 escolhe, o 02 escolhe, até o zero último. Então, o cara que é lá 200 e pouco, ele não vai escolher, ele vai ser escolhido, que é o que sobrou para ele, entendeu? Então, por isso, o pessoal se preocupa em estudar durante a formação para poder escolher uma vaga. Por isso que tem gente que acaba tendo que trabalhar muito longe da sua cidade de residência, porque acabou não conseguindo escolher o lugar onde poderia trabalhar. Acabou não conseguindo, e aí tem que ficar por um período naquele local. e aí depois da formação, então, terminou, escolheu a vaga, ou a vaga ou escolheu, aí você vai trabalhar realmente na função, que hoje para a carreira de praças, operacional inicialmente, normalmente, que é o quê? 24, 72, escala 24, 72, você vai trabalhar um dia, folgar três, que é uma escala boa, a gente trabalhou até dois anos atrás, três anos, era 24, 48, era mais puxadinho. Agora já está nessa escala, que é uma escala mais compatível, e aí você vai trabalhar no caminhão, na ambulância, atendendo as ocorrências durante o dia. E o que mais você poderia contar para o pessoal com relação à rotina do bombeiro militar? Questão assim, ah, quero constituir família, quero fazer mais algum curso por fora, quero me aperfeiçoar lá dentro, como é que é a rotina do bombeiro? Fica no quartel, sai quando tem ocorrência, como é que é a rotina dentro do quartel? Fala aí para o pessoal, conta um pouquinho. A rotina, ela é variável justamente por ser escala, você não sabe quando vai acontecer ocorrência, você não sabe quando vai ter que sair, demorar para voltar, a gente às vezes pega ocorrência, falava no passado, por exemplo, a gente teve um incêndio lá em Chapecó, que foram três dias, um incêndio numa distribuidora de combustível, foi o maior incêndio lá de Chapecó, e foram três dias, então você não sabe quando isso vai acontecer, você vai ter que estar sempre preparado, porém, você chega no quartel, a rotina, guarnição de serviço, oito horas, assume o serviço, conferência de materiais, dependendo da viatura que você está, faz a conferência, organiza o material, normalmente tem um treinamento, tem ali um pinde que a gente chama, que é o treinamento diário, para você se aperfeiçoar em alguma coisa, e aí você tem ali, deu ocorrência, tem que sair, às vezes tem que adaptar o horário, e você tem essa rotina meio dinâmica, digamos assim, dependendo de cada dia, vai variar, no entanto, é possível sim se aperfeiçoar, não é só é possível, como é recomendável que você se aperfeiçoe, existem uma infinidade, e essa é uma das grandes vantagens do bombeiro, bombeiro é multidisciplinar, a gente trabalha com um monte de área, então você pode escolher uma área que você gosta mais, e se aperfeiçoar nela, conforme você tiver aptidão, você tiver habilidade para aquela área, isso vai fazer com que você se dedique mais, e seja melhor naquilo, se tornando um instrutor, depois vai trabalhar na formação dos alunos, vai trabalhar na formação dos bombeiros comunitários, e isso é muito gratificante também, porque você está contribuindo com a formação, de outros profissionais também, e periodicamente existem cursos da corporação e fora, então tem gente que por exemplo, vai para outros estados fazer cursos, então tem lá um curso de salvamento em altura no Rio Grande do Sul, abre uma vaga externa, então o nosso pessoal às vezes vai para lá, enfim, tem todas as áreas, tem essas possibilidades também, e aí aquele cara que é especialista, ele normalmente vira referência naquele quartel, e é importante ter as referências, para passar a orientação para os demais, para passar a instrução para os demais, e também na hora das ocorrências mais complexas, ele está disponível. Entendi. Falando ali um pouquinho também, da parte de oficial, você como oficial hoje, você coloca a mão na massa, ou fica mais no comando da operação mesmo, como é que funciona? Normalmente o oficial, no início da carreira, ele está mais envolvido com o serviço operacional, o tenente, até capitão, ele está mais envolvido, ele deve estar mais envolvido, não é uma regra, mas ele deve estar mais envolvido, principalmente, é o momento de estar envolvido, digamos assim, porque você consegue, comandando um pelotão, que é uma unidade menor, em você sair junto nas ocorrências, e você comandar uma ocorrência, e você inclusive apagar o incêndio, porque você tem a possibilidade de fazer isso. A partir do momento que você vai ascendendo na carreira, as responsabilidades administrativas vão ficando cada vez maiores. Então, como tenente, você comanda um pelotão, que é uma unidade relativamente pequena, como capitão, você já comanda uma companhia, que são alguns quartéis, e como major, tenente-coronel, você comanda um batalhão, que às vezes é formado por 30 municípios. Entende que cada vez vai ficando mais difícil você estar na ponta, e até se você está na ponta, talvez você está fazendo a função que não é tua. E aí você está deixando descoberta alguma coisa. Então, a função do oficial, do gestor, do comandante, é proporcionar condição de trabalho para quem está na ponta, formar, instruir, treinar, cobrar, dar exemplo, para que esse pessoal que está lá na ponta, eles tenham um respaldo, e poder contar, quando precisar de um material, precisar de um equipamento, precisar de um apoio, e gerenciamento, claro, das ocorrências mais complexas. Porque tem ocorrências que acabam envolvendo, como essa que eu citei, vários dias, envolvendo, às vezes, várias cidades, vários quartéis, para poder fazer o gerenciamento e fazer o controle também. me.